EAD é aquela velha situação também, na hora que entrar em vigor, com certeza vai ser uma grande bênção, porque tem hoje pessoas esperando a questão da concessão, da renovação do combo card, mais na questão da renovação, que está demorando mais até do que o pedido inicial. O primeiro demora menos do que a renovação. Nós vemos renovações aí com 8, 9, 10, 11 meses de demora, né? Então, com certeza aí, um premium processing vai vir muito a calhar, principalmente porque o EAD é um procedimento muito simples para a imigração. Basta eles conferindo em documentos, existe o processo ali que serve de alicerce para isso, está concedido, né? Então, assim, é conferir documentos, apertar um botão e está resolvido o problema. E aí vai angariar também, com certeza, muitos fundos para a imigração. Se você tomar aí como referência que hoje são 2 milhões de EAD por ano, né? Então, você faz aí vezes o valor da taxa, vai dar bilhões de dólares dentro do cofre e que acaba sendo extremamente interessante, inteligente e muito bem colocado para facilitar a vida para todo mundo. Tanto para a imigração que precisa de caixa para poder ter melhor qualidade, melhores funcionários, melhor estrutura, como para as pessoas que têm aí essa necessidade para não perder os seus empregos, não perder tempo, não deixar de renovar uma carteira de habilitação ou algo nesse sentido, acaba sendo extremamente importante.